Uma boa noite para você que assiste a gente ao vivo aqui no Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite para você também que nos ouve no podcast do Wrestlemaníacos, hoje a live é bem especial, hoje a live é com um convidado muito especial, Roberto Figueroa está chegando aí daqui a pouco, esperar ele chegar, Roberto Figueroa é uma das figuras mais influentes ali que traz o WWE, traz luta livre para a gente lá dos Estados Unidos, narrando agora e comentando antes quando a pandemia não tinha chegado, vamos esperar ele vir, e quando a gente espera, vamos falar um pouquinho sobre Roberto Figueroa, já passou por vários canais narrando o WWE junto a Marco Alfaro, agora está no SBT e no Fox Sports ao vivo e com todos os programas da WWE no Fox Sports, é Roberto que hoje em dia comanda as transmissões, parece que chegou. Boa noite Roberto, para mim é uma honra conversar com você, um objetivo, opa está travando, esperando voltar, aí deu certo, para mim é uma honra, um objetivo sempre foi conversar com você e com o Marco, para mim vai ser muito legal esse papo e vamos lá, para mim, e acompanha e faz força para essa... Roberto Figueroa é uma honra conversar com você, um objetivo, opa está gravando, o próximo... Roberto, está travando para mim, não sei se para a galera está também, queria que a galera falar se está travando, está funcionando para mim ouvir, é, está travando um pouquinho... Deu certo agora? Eu não consegui te ouvir, cara, está travando bastante... Então, estava dizendo... Não sei se é eu aqui ou estou aí? Eu acho que é aí, mas continua, vamos ver... Travando bastante... A bolinha está girando para mim, não sei se eu estou travando também para os outros... Agora voltou... Oi... Oi, agora voltou... Está travando de novo... Agora escutei... Tá... Acho que é só a sua mesmo, pelo que a galera está falando ali... Tenta aí de novo, vamos ver... Travou de novo... Tá difícil... E aí... Agora foi, acho que foi... Tenta aí... Tenta aí... Agora melhorou... Está falando que a retribution aqui está na nossa live... Estou fazendo... Estou aprontando já, não é? Tá mais travado, agora volta Deixa eu sair só um pouquinho Deixa eu tentar Deu agora? Deu, agora tá melhor pra mim Tá, pode ir Bom, seguinte, vai fazer 10 horas Que eu tô junto com o Marco fazendo As transmissões, enfim Tem muita gente que sempre pediu bater um papo com a gente E Um grupo muito grande no Brasil Que tá junto com a gente, né? Promovendo wrestling, promovendo Travou 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 bastante, agora não Tá carregando você Tá difícil Deixa eu tentar sair e entrar outra vez Pera aí Agora tá parado Melhorou? Nada Eu tô vendo bem, tô escutando bem Eu vi se a galera falou que melhorou aí Que melhor eles falarem aqui Não adianta a gente Acho que pra mim melhorou É Agora pode ir Beleza, então Vou tentar Então é isso, cara Que bom que tu conseguiste Que bom que a gente tava tendo esse papo E tô à disposição Assim, como sempre tive Sempre Tive que seguir As normas da companhia Mas Que bom que tu conseguiu Que bom que a gente tá falando assim Diretamente, né? É, isso aí Agora foi Agora vamos começar mesmo Você tá agora sozinho, né? O Marco tá Devido à pandemia do coronavírus Não tá trabalhando Como é que é estar sozinho Nessas transições, cara? Cara, é difícil É difícil pela Pela sintonia que a gente tem, né? E o Marco A gente trabalhou muito tempo junto E é difícil, assim Seguir um ritmo Eu prefiro sempre fazer comentário Agora eu tenho que fazer Narração Fazer comentário Ao mesmo tempo Às vezes dá vontade de falar O que eu penso Mas não posso perder o ritmo Do que tá acontecendo No ringue É um pouco complicado Mais do que o trabalho em si Complicado Pra uma pessoa fazer A narração e comentário É a falta de Ter o parceiro do lado De ter aquele feedback Que é automático Que quando eu falava alguma coisa O Marco reagia O Marco reagia A gente ficava Ele falava e eu reagia Então Nessa parte difícil E você falou Essa parceria aí com o Marco Ela vem de trás, né? Não vem do wrestling Como é que ela surgiu? Comenta um pouco sobre ela A gente começou em 95 No canal ESPN Quando era transmitido Aqui no estado de Conérico Onde eu moro Então de 95 Até 2004 A gente trabalhou junto Foram 9 anos E depois outra vez agora Quase 10 anos Na WWE Foram Vai ser quase 20 anos Que eu venho aturando ele Caramba E você É um cara Que tem mais de 15 anos De carreira De jornalista Formado em biologia Como é que foi parar Na WWE? É Na verdade 25 anos Não só 15 25 anos Foi errado Foi o seguinte Eu vim para os Estados Unidos Para estudar Fui para Miami Estudei na Florida International University Que fazia biologia E daí comecei a vender Anúncio de publicidade Para um jornal brasileiro Que tinha naquela época O Florida Review E daí foi assim Uma coisa acontecendo Depois outra Depois uma pessoa Que eu conhecia Dentro do jornal Começou a trabalhar Na CNN Aqui em Nova York Eu vim para Nova York Trabalhei na CNN De ajudante de produção Alguns Anos e meio Mais ou menos Aí eu fui para a ESPN Da ESPN Foram 10 anos Depois fui para a Fox Em Los Angeles E terminei agora Na WWE Vai ser 10 anos Quase E nesse universo De WWE A wrestling Já conhecia antes Ele um pouco Cara Quando eu vi Quando eu vi Para os Estados Unidos Eu seguia direto 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 Eu sou da época Do Matchman Randy Savage Naquela época Ainda estava O Hulk Hogan Big Boss Man Eu seguia naquela época E depois eu parei Assim A vida Comecei a trabalhar Com esportes Outros tipos de esportes A vida me levou A prestar atenção Em outros esportes Aqui nos Estados Unidos E até Uma Um negócio Engraçado Quando eu comecei No ano 2000 Mais ou menos Eu comecei a fazer Luta de boxe A nível A nível Decisão de título Então eu fiz Muitas lutas Do Evander Holyfield Fiz uma inclusive Com Mike Tyson Quando ele saiu da prisão Então para mim Era assim A coisa mais importante Naquela época Eu viajava Para Burro E o Evander O Lennox Lewis Que era o campeão Naquela época Eu tinha dois filhos E assinou uma luva Para o meu filho Meu filho também Se chamava Roberto Então ele dizia Com todo carinho Para o Roberto Continue dando golpes E tudo isso E o meu filho Roberto Junior Tinha naquela época Doze anos E eu todo orgulhoso Mostrei uma luva para ele Esse aqui é o campeão De boxe Ele olhou para mim Mas pai Tu não consegue algo Do The Rock Então ele Ele não queria nem saber De boxe O negócio dele Era wrestling Era WWE Então a partir disso Eu comecei a seguir Outra vez Durante dois anos Junto com ele Eu segui Levei várias Várias lutas Levei vários eventos E depois outra vez Essa pausa E até agora Com o começo do trabalho Outra vez Esse universo WWE Esse Todo Esse mega Verso Do wrestling Ele Surpreende A gente Cada vez mais O que mais te surpreende No seu trabalho Ou comprado As outras esportes Também Que já trabalhou Olha Eu fiz Aqui nos Estados Unidos Eu fiz Basicamente Todos os esportes Decisões Eu fiz o Super Bowl Três vezes Eu fiz A final do Baseball Que se chama World Series Eu fiz a final Da NBA E sempre assim Era um evento Boxe Que eu fiz vários combates Pelo título mundial Nas Vegas Em Londres Na Alemanha E sempre foi assim Algo Algo Grandioso Mas nada Se compara Nada De todos esses esportes Nada se compara Com a Wrestlemania Que eu fiz em Dallas Com o Marcos Foram Naquela época Continua sendo Acho que o estádio Indoor Com a maior capacidade Do mundo Foram 110 mil pessoas E é uma atmosfera Que é difícil De descrever Mas assim Outra vez Eu fiz todos os esportes Menos o futebol Digamos assim Copa do Mundo Afinal Eu não fiz Nunca estive no estádio Mas fora isso Para mim Nada se comparou Com aquela Wrestlemania De Dallas Alguns anos atrás Inclusive Era o meu próximo assunto Qual é o tamanho Da emoção Quando você Tem visto Até a gente postou Aí Quando você chegou lá Viu todo aquele estádio Lotado Muita gente mesmo Para ver Um evento De luta livre É mais que estádio lotado Porque acontece Em outros esportes Também Mas é a sintonia Não é assim Tu vai Numa final Num campeonato De futebol Por exemplo Tu pega Tem torcida Para um time Torcida para o outro E aquela emoção De estar torcendo Para o teu time E tu está nervoso Se o teu time não ganha A Wrestlemania É completamente diferente Está todo mundo Na mesma Vibração Todo mundo Por mais que tu Torça Para um Superaço E não goste Do outro Na hora Que os dois Estão ali Os dois Estão se abraçando Gente que torce Para um Para outro Estão se abraçando Porque é o evento É o combate Que estão vibrando Os dois Porque estão gostando Dos dois Do que estão vendo E isso multiplica Por cinco horas seguidas Que não para O negócio não para É uma coisa Depois do outro Depois do outro É muito legal Você falou até Num texto Que eu dei uma lida Lá no Facebook Que você se sentiu Como se tivesse Uma festa de família Você foi muito bem tratado Tanto pela A WB Quanto pelos Companheiros de País Japão Pússia Todos os comentários Estavam lá Como que foi Essa relação É bem isso É bem família É uma companhia Apesar de ser uma Companhia gigante Eles te tratam Como se fosse família Desde o começo Desde o primeiro dia Sempre foi assim E hoje a gente Claro Fora essa época Da pandemia A gente viaja Uma vez por mês Que tem os narradores Da Rússia Os narradores Da China Os narradores Do Japão E é como se Encontra em família Uma vez por mês Todo mundo se encontra E vai junto No hotel Vai junto No ônibus Chega no evento No evento Encontra as pessoas Que trabalham Na WB Nos bastidores Até lutadores Mesmo Todo mundo se encontra É uma coisa Como se fosse Festa de família A companhia Trata muito bem Todo mundo Dentro da companhia Desde Desde Da pessoa Que Sei lá Que limpa o chão Que varre Até Até o vice-presidente Até Puta A Stephanie McMahon É uma pessoa 100% A única A única pessoa Que todo mundo Tem respeito Que tem até um certo medo É o dono da empresa Tem lá As suas manias Mas fora isso Paul Tripolete A 100% A Stephanie A 100% O Kevin Dunn Que é o braço direito Do Mr. McMahon A 100% Todo mundo Faz questão De tu fazer parte Dessa família Dessa filosofia Da empresa E não é só Falar As pessoas Não só falam Mas é É a realidade E lá naquele Summer Slam 2017 Vocês começaram A ir mesmo No evento Em loco Como é que foi Essa diferença Para vocês? Só faziam De longe E começa a ir Em loco Começa a ter A mesa De vocês Foi em Dallas Foi a primeira vez Que eu fui em loco Foi em Dallas Logo em seguida Foi Summer Slam Em Nova York Mas é assim Outra vez Eu já tinha Vários eventos Aqui nos Estados Unidos Com várias Também Não chegou a ser Tão grande Como o Dallas Porque é um estádio Relativamente novo Uma arena nova Mas sempre assim A gente ia Como imprensa E ficava De um lado E era bem tratado Sempre foi bem tratado Mas dessa vez A gente fez parte Do negócio Desde que tu chega As pessoas te tratam Como se tu Trabalhasse com eles Faz 20 anos Te cumprimentam Te dão um abraço Como te nunca Como Estavas esperando A visita tua Faz tempo Super bem tratada E a emoção é muito grande Tu quer retribuir isso Tu quer mostrar isso Na hora que tu Que tu vai pro microfone Tu quer falar sobre isso Tu quer passar essa energia Diferente do estúdio Do estúdio A gente está tentando Transmitir a energia Mas é Porra De repente O Shane McMahon Na hora que ele entra No estádio Começou a chover Nota de um dólar Falsa Mas um monte de nota de um dólar Tu nunca tem chance De falar isso Dentro do estúdio Tu está vendo Está vendo a emoção Mas tu tem que seguir O que a câmera te mostra Tu não está vendo Ao teu redor Sobre os brasileiros Você narrou muito brasileiro Você foi Eu lembro Na Barcelona Exxas Viu eles lutarem ali De perto Como que é É diferente De narrar Quando é brasileiro É diferente Porque a gente Fica torcendo É bem diferente E a gente Assim O wrestling É como se fosse Uma novela Tu tem que seguir Aquela Aquela De repente O cara está aponhando Tu está vendo O cara está aponhando Mas você tem que Você tem que tentar Dar a volta Dizendo Ah Daqui a pouco Ele vai reagir Alguma coisa assim Com os brasileiros Diferentes Por mais que até agora Eles Na WWE Eles se apresentaram E normalmente Eles perdem Mas você tem que Mostrar o lado bom Assim Eu sempre digo A pessoa que perde No wrestling Trabalha mais Que o cara que ganha Então A gente tenta Sem dizer isso No ar Que ele Fez a vitória Do outro ser maior A gente tenta Passar sem mais Tenta mostrar Que o cara Fez um baita De um trabalho Eu lembro Lá um pouquinho atrás Vocês faziam Você e o Roberto Prévias Do Royal Smackdown Eu achava muito legal Que tinha bastante Conexão também Com quem assistia Falava Mandava um abraço Na transmissão Qual que é Essa importância Da conexão Com o público Com os fãs E se tem alguma Chance de voltar Essas prévias No Facebook Daqui a um tempo A ideia A ideia é de voltar Sim Até O Marco Normalmente Faz um Mostra a cidade Mostra outra parte Quando a gente viaja E a ideia É sempre fazer isso Sempre Pelo menos Mostrar o ambiente Da arena Foi nessa ideia Tentar fazer Com que as pessoas Se sintam também Parte do que a gente sente Eu lembro Na Wrestlemania Do ano passado Demis contra Shane McMahon Aquilo lá Foi muito bom Foi muito engraçado Foi a loucura Vocês também Foi o melhor momento Da carreira De vocês Na Na Ando Wrestling Foi Foi bem legal Foi bem legal Porque A gente não esperava Tanto A gente sabia A gente sabe Até por questão De segurança Segurança nossa Que a gente Não é Nenhum atleta Fiquem de olho Porque O negócio Engrossar aqui Mas Na hora Na hora Que a gente Está transmitindo Esquece disso Está olhando Lá A emoção E de repente Vem aqueles Dois brutamontes Em cima de X E assim Fica meio que Sem reação Os chineses lá Um fugindo O outro Assustado Eu achei Mais engraçado O que estava acontecendo Do que tentar Manter a ordem No pensamento Para falar aquilo Foi bem legal Você e o Marco Tem essa sinergia Que a gente vê Nas transmissões Fora delas também Sempre Sempre A gente é amigo Desde 95 A gente trabalha Desde 95 Legal Eu vi uma pergunta ali De várias pessoas Perguntando Quem é o seu Superstar favorito Cara Eu gosto bastante Bastante Dois Do Kevin Owens E do Seth Rollins Dependente Da fase Deles Mas Para mim São bem Bem dinâmicos Os dois Você começou lá Eu lembro Que tem algumas Coisas na internet Fazendo Automobilismo E é esporte Você falou Sobre um pouco Já Como é Mas A relação Esporte Entretenimento É bem diferente Mesmo Não tem como Sei lá Explicar Um torce para um Outro para outro E vai ser de verdade No esporte Lá no detenimento Não é assim Não é assim Tu tem teu favorito Mas tu reconhece Tu reconhece O trabalho dos dois Olha As pessoas sempre Quem critica Quem critica O wrestler Diz Ah é tudo de mentira Eu gostaria Que as pessoas Que dizem Que é tudo de mentira Se atirassem Em cima de uma jaula De sete metros Em cima de uma mesa Ou Em cima de uma escada Se atirar em cima de uma escada De um cara Que está em cima de outra escada Então é Tem que admirar Esses caras Tem que admirar Esses caras Que fazem esse trabalho Para nós Para quem está assistindo Para quem está Sendo entretido Por eles E Você mora Você não mora Você fez uma vez Um vídeo Contando O seu trajeto Ali Do estúdio Para você Para você Trabalhar Até onde você mora Como que é O Marco mora Mais um pouquinho Longe Nova York Não Ao contrário É assim Stanford Que é a sede Que é o estúdio Que é a sede principal Da WWE Fica na fronteira Do estado de Nova York Com o estado de Connecticut Que é o estado Onde eu moro Eu moro na capital Do estado Então eu moro Aproximadamente Uma hora e vinte Uma hora e meia Dependendo do trânsito O Marco mora Na cidade de Nova York Que é do lado Da fronteira Então Do estúdio Para o apartamento Do Marco Deve ser aproximadamente Trinta e cinco minutos Eu que tenho que pegar Uma hora e vinte Uma hora e meia De estrada Então ele é Geograficamente Ele é mais perto Mas eu estou No mesmo estado Tem alguma previsão Que a galera está perguntando Quando o Marco Vai voltar Ou ainda está bem A gente está Com muita esperança Que é a partir de dezembro No começo de dezembro Mas Entendi É algo que a gente Não tem como prever Dessa pandemia Mudou tudo A empresa Tomou algumas medidas E Depende Depende Dessa porcaria Dessa pandemia Eu vi alguns vídeos Também Que a gente até postou De você indo lá Nos bastidores Na Barcelona 32 Encontrando com alguns lutadores E tal Você é até um pouquinho nervoso Dá um nervosismo E como que é esse negócio De você poder chegar lá E dar um abraço Falar um outro Os caras Pois é Era a primeira vez Que a gente estava Num evento Assim Ao vivo Em loco Então Assim Como qualquer tipo De relacionamento Conheça a pessoa Tu não sabe Tu não sabe A reação De uma pessoa Que está te vendo Pela primeira vez Então Mas com o tempo Fica tudo Bem mais fácil Então hoje a gente sabe Quem que a gente pode chegar Nos bastidores E falar sobre futebol Falar sobre Sei lá Sobre mulher brasileira Sobre E outras pessoas São mais reservadas Que são Como qualquer pessoa Tem sua personalidade Então hoje Hoje é mais fácil saber Se a gente vai fazer um vídeo De palhaçada Chegar num cara E no outro Alguma coisa mais séria Fazer um Algum tipo de pergunta Para alguém no Brasil Que quer saber Então Como em qualquer situação Tem pessoas mais Acessíveis E pessoas mais Que gostam de ficar Entre elas mesmo Eu também notei Em várias transmissões Que até gosto muito Desses apelidos Que vocês dão Às vezes Para os Para os lutadores Os juízes De onde que veio isso? Foi de você mesmo? É cara Eu acho Pelo menos Particularmente Eu acho Que quem gosta De esporte Não apenas Tem que Ver o esporte Tem que ser Tem que ser Entretida Eu sempre achei isso Eu sempre achei Que diversão Faz parte do esporte Ainda mais A WWE Eu acho Que faz parte Não apenas Passar a diversão Mas eu me diverti Ao mesmo tempo Fazendo O meu trabalho Se tem algum evento No geral Que te marcou Além da Barcelona Você foi Ou que você não foi Também Só assistiu Que falou Esse aqui Um dos meus favoritos Teve as melhores lutas Algo assim Cara Tem várias Tem várias Eu gostei muito Dessa última Desse último Clash of Champions Talvez Por ser Desde a WrestleMania Que eu estou trabalhando Sozinho Especiais Então fica difícil Manter o ritmo Durante tanto tempo Sem comercial Sem tomar uma aguinha Nesse último evento Clash of Champions Aquele combate de escadas Que começou Que foi o primeiro combate Talvez eu estava Com toda a corda Mas pra mim Foi um dos melhores Que eu já vi Foi impressionante E como é que você vê Esse negócio De gerações Eu por exemplo Quando eu comecei a acompanhar Era você que narrava Você e o Roberto E vocês que me Introduziram A Luta Livre E vocês criaram Várias gerações De fãs No Brasil Desde o Sport Interativo Agora a SBT também Como é que você vê Esse negócio De trazer Novos Fãs Brasileiros Da Luta Livre Eu acho que Tem que ser Tem que ser Um trabalho forte Não só eu Como o Marco Como a empresa Em si De sempre trazer A gente nova De apresentar Infelizmente Esse casamento Com o SBT Veio na pior hora possível Na hora de pandemia Eu sempre acho Que o colégio É pior Pior não É a melhor maneira De Passar A WWE Porque Um cara vem Depois fala Para o colega de aula O colega de aula Vem Gosta Fala para outro O colégio Para mim Dissemina bastante A WWE Infelizmente Está em um tempo Completamente errado No mundo Mas faz parte Quando as pessoas Começam a ver Quem Eu acho que quem vê Pelo menos lembra Pode não gostar Mas lembra Aqui nos Estados Unidos Todo mundo conhece Muita gente não gosta Mas conhece Não gosta Mas sabe o que é E algum dia A gente vai chegar assim Também no Brasil Eu vi alguém Perguntando ali Do Undertaker Cara Eu fui numa WrestleMania já E eu vi Como aquele sino É apavorante É muito Você fica assim Muito emocionado Quando toca aquele sino E a entrada Tem alguma Entrada Alguma Alguma coisa Além do Do Que te marca muito Do Demisa do Shane Algum lutador Que seja Personagem Também muito legal Eu acho que no começo Do Nakamura Aquela música Principalmente Na WrestleMania Quando ele apareceu Tinha Sei lá Umas 30 pessoas Com violino Ele no começo Ele causava Muita emoção Depois já ficou Um pouco Um pouco Não cansativo Mas um pouco As pessoas já Conheciam mais O Nakamura Mas era bem legal No começo No começo Da carreira dele Tem também Além do Marco O Lívio Reis Que está sempre Às vezes Substituindo Às vezes Fazendo com vocês E ele vem Ele não é Um fixo Mas ele sempre Ajuda muito bem O Lívio Reis Também é outro Da nossa época Da ESPN Nós trabalhávamos Naquela época Na ESPN Então o Lívio Normalmente Ele substitui A mim E ao Marco Normalmente Ele faz Uma folga minha Por mês Uma folga do Marco Por mês As minhas férias Uma vez por ano As férias do Marco Uma vez por ano E se não me engano São quatro Raws e quatro Smackdowns Por ano também Então Normalmente A gente reveza bastante Em épocas normais Você consegue ver Algum Uma diferença Desde quando você Começou A fazer E hoje Uma diferença grande De fãs No Brasil Às vezes Não sei se você Visita o Brasil E vê Se tem mais coisa Ou não É A nossa A nossa O nosso termômetro Aqui termina Sendo a página Nossa página Que é muito Eu não sei Quem é Que toma conta Da nossa página Mas é muito Podia ser muito melhor Digamos assim Mas é o único É o único termômetro Que a gente tem aqui De mídia social E lógico Vocês Vários sites E gente legal No YouTube Que tem canais Também que falam Sobre o Lesson Outra vez eu quero Agradecer a todos vocês E outra vez Repetir Que não é Má vontade Nossa Mas ainda bem Que conseguisse Essa live Esse bate-papo Porque tu sabe Tu sabe bem Quanto Quanto foi difícil Para ti A dificuldade Que é De ter o ok Deles E sem esse aqui A gente Não é que a gente Seja chato Ou inacessível Mas a gente Sem o ok Não pode fazer nada E Deixa eu dar uma olhada Aqui nas minhas perguntas Já estamos caminhando Para o final Porque eu acho Que o que a gente Podia perguntar A gente já perguntou Tem muita coisa Que não dá Para a gente falar Vai falando Se alguma coisa Não dá para falar Não dá Eu digo Que não dá para falar Mas vai perguntando Você falou um pouco Então Você falou um pouco Dos fãs E da luta livre Aqui do Brasil Você conhece alguma coisa Você curte Você acompanha É muito pouco Muito pouco Eu conheço Eu vi mais Na época Que eu conheci Pessoalmente O Bononi Basicamente O Bononi Que veio Aí do Brasil Já fazia isso No Brasil Daí o Arturo Ruas O Jaúde Que disse Que ficou sabendo Também depois Mas ele veio De outro esporte Tainara também Mas mais do Bononi O Bononi Que me falava Alguma coisa Mas eu só sei O que ele me falava O que ele comentava No Brasil Entendi E essa emoção Que traz Porque é muita emoção Diferente Que a A WWE Por exemplo Traz Tem drama Tem Revelações Tem rei mistério Perdendo o olho Tem ele O Seth Rollins Por exemplo Falando que não é O filho dele Não é filho dele Como é que é trazer Cada emoção Diferente Numa narração Ou num comentário Mesmo É difícil Eu acho Que O interessante Do meu trabalho É esse Fazer como se fosse Uma novela mesmo Uma novela Com uma cadeira no fim Então Tem que trazer a história Tem que trazer Tem que seguir essa história Que faz o meu trabalho Mais fácil Faz para quem está vendo Um programa de três horas Mais fácil De ficar as três horas vendo É Eu acho Muito Muito legal O trabalho que faz A parte criativa Da WWE A gente tenta fazer Seguindo A risca mesmo Como eles Imaginam Que para mim É a fórmula certa E esse Esse negócio Ah, eu não vou perguntar Sobre o Porque eu também acho Que não cabe a você Sobre a O SBT, né Que está numa TV aberta Agora E o Fox Sports Está numa TV fechada Que não Que é o Fox Sports 2, né Mesmo assim Não vai ter Tanta audiência, né E você já falou Sobre o SBT Que mesmo Sendo no SBT Numa TV aberta Vem numa má hora, né Roberto? É Quer dizer Não é só azar Para a gente, né Todo mundo Está sofrendo As consequências Dessa pandemia Mas Mas eu acredito Que no momento Que passar E no momento Que voltar Para mim É básico As voltas às aulas No momento Que as pessoas Que os estudantes Voltarem ao colégio E falar com os amigos E eu acho Que vai crescer Bastante a audiência E aí E aí os canais Não se dão conta Que Que é um produto bom De audiência Principalmente Tem alguém lá De lutadores Que fala em português? O Cesaro O Cesaro fala O Rousseff falava Quer dizer O Rousseff não entendia Mas o Rousseff sabe De tudo em Brasil De futebol principalmente O Cesaro também O Cesaro toca flauta Quando o Brasil perde Os dois são Na matéria De futebol Eles aprenderam A gostar do Brasil E falam O Cesaro fala Bastante em português Entendi Então falando em português De brasileiro O Arturo Ruas Cara Muito legal Ver ele aí Até apareceu Aqui na live No nosso No Raw Aparecendo cada vez mais Como é que você vê ele Como um lutador De MMA Esse personagem Mais Luta mesmo E O que a gente pode esperar Para o futuro Na tua opinião O que ele pode ver Demais para ele? Olha O Arturo Ruas Ele se encaixou bem Nesse negócio Do Raw Underground Faz duas semanas Que não tem O Underground Mas Ele encaixou bem Nisso E eu não sei Para quem Eu não sei Realmente eu não sei Como é que chega No Brasil O som Porque O Shane McMahon Durante o Raw Underground Ele fica falando Sobre a luta Não sei se Se vaza alguma coisa Aí no Brasil Ou não Mas ele Cada vez que vem Cada vez que entra O Arturo Ruas Ele é só elogio Mas assim Rasgado elogio Então o Shane McMahon Adora O Arturo Ruas Então tomara Que isso seja Tipo assim Um caminho Para ele Começar a aparecer mais No Raw principalmente No SmackDown Agora Vai saber Tem o recrutamento De fim de semana Tomara que ele Se encaixe Em alguns dos programas O Shane McMahon Adora O Shane McMahon Adora Muito legal Ao mesmo tempo Que a gente tem ele A gente tem no NXT A Rita Reis Que mesmo No começo Ela apareceu até Nesses dias Na Battle Royale A Rita Reis Também é uma Que vem da luta Mesmo Do Jiu Jitsu Se eu não me engano E como é que você vê A Rita Reis Também nesse Nesse WWE agora Olha A Rita Reis Apareceu Nessa que você falou Na Batalha Real Na Batalha Real Do NXT E apareceu bem Pelo menos A maneira Como eu acho Que O termômetro Que eu acho Para os brasileiros É a maneira Como os narradores Americanos Falam deles Então ela foi Naquele tempo Naqueles poucos minutos Que ela apareceu Eles encheram a bola dela Dizendo que ela tem Muita coragem Que ela vem Do Jiu Jitsu Que ela vai Tipo assim Encheram a bola dela Então pra mim Também é um bom Um bom sinal Que eles estão Prestando atenção nela Vamos falar então Um pouco Vamos comentar um pouco Roberto Já que você está narrando Nas transmissões O Roman Reigns Agora Ele está campeão De novo Voltou E Teve uma luta Lá no contra o Jiu O seu primo Que você falou Que gostou Do Clash of Champions Então cara O Roman Reigns É um dos grandes nomes E a gente pode ver Ele enfrentando O The Rock No futuro É o que dizem Também são primos Aliás Naquele lugar Lá Naquele Samoa Todo mundo é primo Minha esposa É do Goiás Parece Goiás Todo mundo é primo Todo mundo é primo Do outro Então Parece que o Rock Quer dar essa força Pro Roman Reigns Pra ele Seria muito bom Fazer uma Wrestlemania Com o Rock Porque aqui nos Estados Unidos O The Rock É Tipo assim É Deus Todo mundo conhece O The Rock Todo mundo Falam que Que ele fazia Luta livre Na WWE Ninguém acredita Porque ele é maior Ele conseguiu ser Ele é bem maior Que a WWE Então Pro Roman Reigns Fazer uma luta Contra ele Seria muito bom E pra nós Pra WWE Muito bom também Você explicou Esses dias No Twitter Agora você tem um Twitter Como é que vocês fazem A programação Das gravações Das transmissões Mas eu acredito Que nem todo mundo viu Então como que Conta um pouco pra gente Como que é A gravação do main event Do NXT Do Raw Na segunda Assim O Raw Pra nós aqui Começa às oito Da noite E vai até às onze Então A minha rotina Por exemplo Na segunda-feira Eu saio de casa Tipo Quatro da tarde Três e meia Quatro É uma hora e meia Até chegar o estúdio Daí chega lá A gente recebe Todo o material Sobre o programa em si Tipo assim Hoje vai esse cara Vai enfrentar esse outro cara Essa mulher Vai enfrentar essa mulher Então a gente Tenta pegar o máximo De informação E lógico A gente acompanha Trabalhando todos os dias Lá A gente sabe Que Sei lá A Lana Por exemplo Agora é amiga Da Natália São melhores amigas Nos últimos dois meses Então a Lana Quer Chegar a uma disputa Pro título Então ela se associou A Natália Então a gente sabe Todas as histórias Que tem que falar Durante os combates Aí sete e meia A gente entra pro estúdio Faz o Chequeiro Faz o teste de microfone E vai ao vivo Isso na segunda Na quarta-feira A gente grava O compacto do Rock São 46 minutos Esse que vai pro SBT Às três da tarde Depois às três da tarde De três a quatro À quatro A gente grava o Main Event Outro compacto De 46 minutos E depois às oito Da noite da quarta É o NXT São duas horas Dessas duas horas Acredito que eles fazem Compacto também Não tenho certeza De quanto tempo Mas eu sei que não são Não é todas as duas horas Que passa No Fox Sports E na sexta É a mesma rotina Da segunda A gente chega no estúdio Estuda O que tem que estudar E vai ao vivo De oito De oito a dez Você tem alguma história Alguma storyline Atual E uma de qualquer Que você já tenha Narrado Ou comentado Favorita Como a gente chamou a atenção Na WB? Cara Tem muitas Assim Tem Atual Eu gosto bastante Do ângulo Que estão mostrando Que o Seth Rollins Começou a falar Do Dominique Porque O Dominique Quando tinha oito anos Ele teve Oito anos de idade Décadas atrás Duas décadas atrás Teve um storyline De que ele era filho Do Do Ed Guerreiro Do falecido Ed Guerreiro E chegou até A ter uma disputa judicial Para ver Quem era O pai Quem é que tinha o direito De estar com ele O rei mistério Então é bem legal Que a WB trouxe isso junto Com o Seth Rollins Eu não sei se estão mudando agora Com os negócios Da Alia e do Murphy Mas Eu achei legal Eles trazer isso de volta E testes de paternidade Isso aí É um negócio que dá Que dá Que dá muito assunto Para mim Na narrativa E qual que é o seu Pay-per-view favorito O pay-per-view É Que aconteceu Ou de todos De todos De Real Eu gosto Eu gosto bastante Do Survivor Series Porque aí Todo mundo se une Para defender O programa Eu acho bem legal É E essas Sacadas Eu perguntei dos apelidos Mas tem Alguém que perguntou ali Aprende Roberto Que o Mauro Que o Marco Faz E essas diversões Entre vocês Vocês combinam antes Faz o natural Não Isso aí é natural Isso aí desde a época A gente fazia A gente fazia Baseball A gente fazia Esporte que vocês imaginam A gente fazia Noite adentro Madrugada adentro Aí termina sem essas Algo que a gente Durante o dia Deu uma discussão De alguma coisa A gente traz para a narração também Vai embora Entendi E essa parte agora Que vocês estão No W Network Antes vocês estavam Só no Fox Play E agora No W Network mesmo Tem a opção De narração em português Qual que é Essa maior conquista Para o Brasil É uma conquista Bem grande Que representa A gente lá Como é que você vê Essa conquista Para o Brasil Eu acho legal Assim Faz uns 5 anos O Mr. McMahon Fez uma videoconferência Com todos Com todos nós Todos os funcionários E ele deixou bem claro Que ele via O futuro Da empresa Internacional O futuro internacional E ele via O Brasil Naquela época Ele falou Brasil China Índia Como os países chaves Então a gente 5 anos atrás Na cabeça dele O Brasil O país Que ele Ia colocar Ênfases E tomara Que quando termine Essa pandemia Volte O navio No rumo certo Vou fazer uma pergunta Aqui do Munhoz Gabi Em tempos normais Como é a agenda Do Roberto É muito puxado Em dias de pay per view Você viaja bastante Fica muito puxado Como que é É bem cansativo Porque A parte cansativa É que a gente tem Que estar no estúdio Na segunda-feira Então às vezes A gente faz Um evento Na Califórnia Califórnia Que pra mim São dois aviões É um avião O primeiro voo De umas 3 horas E o segundo voo De 4 horas Então a gente sai No sábado Eu saio no sábado Chego Saio tipo 9 da manhã Do sábado E chego na Califórnia 8 da noite Só tempo de Comer alguma coisa E descansar E no outro dia É o dia inteiro Porque Apesar da gente Começar a transmissão Às 8 da noite Hora local A gente tem que ir Pra arena ao meio-dia Então são 8 horas Que a gente está Deslocado Do hotel Pra arena Dentro da arena Até a hora Da transmissão E aí termina a transmissão Volta pro hotel Dorme Pega o primeiro voo Pra chegar aqui Outra vez São 7 horas Pra chegar aqui Descansar um pouquinho E ir pra Ir pro estúdio Então é bem puxado Os dias de viagem Na segunda-feira Se vocês repararem bem Na segunda-feira Depois dos especiais A gente está avaliado Eu e o Marco Lá Na terceira hora Já é bem puxado O negócio Você Falando mais sobre você Agora mesmo Você está aí Há muito tempo Nos Estados Unidos Como você falou Dá saudade do Brasil? Dá Mas eu vou Eu vou seguido Assim Tempos normais Eu vou uma vez Mas de morar não Cara já nem Eu vim Eu vim pros Estados Unidos Quando tinha 22, 23 Então eu já não Eu já nem sei Como seria Morar assim Morar Morar no Brasil Acho Acho Não sei Nada é impossível Mas eu acho que não Assim Eu não me imagino Morando no Brasil Entendi Vou dar mais uma pergunta Aqui da galera Fora da WWE Como foi narrar Uma final de NBA Em Oco Também fala Sobre outros eventos Que você já fez E o mais marcante É É bem interessante Assim Às vezes A gente A gente Trabalhando em esporte Dentro de uma cabine A gente perde Assim A Como é que eu vou falar Perde A noção Da grandiosidade Do que a gente está fazendo E daí Indo e logo Daí vendo aquilo Aí Parece que cai a ficha Aconteceu Quando eu acabei de falar Quando a gente foi pra Dallas Na WrestleMania A gente já tinha feito Umas quatro Cinco antes Mas aí caiu a ficha Pô A gente está fazendo Esse evento A mesma coisa Quando eu fui na NBA A mesma coisa Super Bowl E pra mim Que eu sou apaixonado Pelo box Também Numa final Numa disputa De título Então Parece que Puxa vida Cai a ficha Quando tu entra Quando tu senta Quando tu põe o microfone Do lado ali Do evento E tá E tá vendo Assim Pode tocar É bem Assim Emocionante Como que é Morar num país Onde a luta livre É Até uma pergunta Para os brasileiros Que a gente está Acompanhando a gente Que luta livre É normal Que tem muito Fã em qualquer lugar E aqui Não tem Obviamente Nada disso E também Tá num Evento Onde tem Uma Wrestlemania Por exemplo Tem muito Se já tem muito Foi espalhado Normalmente Imagine num Evento Além da Wrestlemania Você tem as lojinhas Tem os outros eventos Que compõem o final de semana Como que é Essas fãs Ao redor Sempre Cara Eu não sei Eu não sei Se quando tu viesse Viesse ver Undertaker Se foi um evento Desses Foi Foi na Wrestlemania De 34 Lá em Então Tu vê que a cidade Para Tu vê que A cidade Literalmente para Todo mundo Todo mundo Vive isso Todo mundo Desde o vendedor Que vai vender O cachorro quente Porque sabe Vai vender o dobro Porque vem gente De todos Todos os estados Vem gente Principalmente Da Inglaterra Da Austrália Para ver isso Então a cidade para Então essa Essa emoção Que eles Conseguiram E eu acho Que a questão De tempo Todos os países Como diz Há 5 anos A gente teve Uma noção clara Que a WWE Que expandir Internacionalmente Então Vai demorar um pouco Mas daqui a pouco O Brasil também vai estar assim Com essa geração nova Começando a gostar Começando a acompanhar Daqui a pouco Vai ser assim também Porque é um Como é que eu vou dizer Não querendo criticar Outras lutas Principalmente É algo familiar A WWE é algo familiar Que tu pode ir Com teu avô E o avô pode levar O netinho De 5, 6 anos E pode ir lá E vai Num 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 Dois ou três dias Que tem auxílio de autógrafo O lutador vai lá E abraça E a lutadora vai E abraça o netinho E o avô Fica orgulhoso É pra todo mundo É pra toda a idade É um negócio familiar E ao mesmo tempo É bom É bom ver Gosto de ver Todo mundo gosta de ver Sim Vou fazer mais uma pergunta Aqui da galera Que eu achei Como foi presenciar A volta do Ed Não sei se já sabia Antes que ele ia voltar Mas mesmo assim Não Não É Normalmente a gente recebe Um 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 papel Com os combates Quando é Quando é assim Algo especial Quando Por exemplo A Ronda Rousey Veio pra WWE Quando o Ed Voltou Ninguém sabe de nada Quando a Sasha Banks Voltou Passou desaparecida Alguns meses Voltou Ninguém sabe de nada Nem Nem as pessoas Que trabalham Sabem Então a ração Acaba sendo Totalmente natural Totalmente natural Totalmente natural Ninguém Eles Eles escondem Eles começam o evento Eles trazem Na porta dos fundos Ninguém vê Que entrou Que ninguém Totalmente natural E é Vou fazer uma pergunta Bem difícil Essa hein Qual que é o seu Superastro Favorito Da história Eu gostava Bastante do Do Mighty Man Randy Savage Gostava muito dele E qual que é o maior Da história Que é você Eu acho Que é o São dois O Hulk Hogan E o Undertaker Undertaker Pela longevidade Que teve O Hulk O Hulk Pela Pela importância Ele é o Pilar Para mim É o grande Pilar Da WWE E eu também Vi que Mais uma pergunta Aqui da galera Eu acho que é isso Enfim Eu também vi que Vocês ficam Você e o Marco Propositalmente Até gosto disso Fica legal Torcendo para um Às vezes um torce Para o vilão Outro torce Para o mocinho E isso é bem legal Eu acompanho Às vezes Na TV E vejo Que falta muito Isso Já que você está Sozinho Falta uma coisa Dessa interação De Ah Estou torcendo Para esse E você faz Aquele personagem Que é mais Vilão Essa É uma das dificuldades Que eu estou tendo agora Porque Assim Eu gostaria Por exemplo Um exemplo O Dominique Com o Murphy Por exemplo Os dois lá Trocando golpe Encontro Se tivesse o Marco Falando Eu ia estar Falando Do Dominique Ele não é filho Do Remistério Ou do Murphy Que está afim De estar Batendo no cara Que vai se colhendo dele Coisa assim Que tem que ser falada Mas não dá tempo Porque tem que narrar O mesmo tempo Tem que estar explicando O que está acontecendo No combate Então Essa é a parte mais difícil Desse negócio De estar trabalhando sozinho Que está Fica difícil saber Quando falar O que eu penso Na hora E quando Seguir o combate Quando seguir A luta em si Fica difícil E equilibrar Essas duas coisas E também lá Sobre os brasileiros Na vitória Do Arturo Ruas No Raw Underground A gente teve também A vitória Do Cesar Bononi Lá no NXT Essas coisas Talvez você já saiba Também O que aconteceu Quem vai ser o vencedor Não sei Mas Qual que é a importância Que você vê nessa Para os brasileiros Uma vitória Mesmo que seja Um esporte Que não tem muito disso Mas Como é que você Também narra isso Ganhou Fica empolgado Como que é É É Por isso que eu digo Essa parte Essa parte A gente não teve ainda A sorte De Por exemplo A gente nunca narrou Uma vitória Sempre que apareceu Bononi Ele terminou perdendo O Arturo A mesma coisa A Inara A mesma coisa Então A gente não teve Essa sorte De 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 uma vitória deles, então por isso a gente tem que dar a volta pra tentar explicar sem ser explícito que o cara ganhou, porque o cara perdeu fez um baita trabalho perdendo mas tentar passar essa ideia tentar passar que o cara fez de tudo pra vencer golpes, trouxe golpe novo tentar elogiar o cara que perdeu não é fácil, mas a gente tenta fazer isso é verdade 9h50 já, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar porque o máximo é uma hora então eu vou pedir pra você deixar um recado pros fãs pra todo mundo que tá assistindo aí pra gente caminhar pro fim da live legal, Resolha, eu quero agradecer a ti por ter conseguido essa live repetir mais uma vez que não é uma vontade minha não é uma vontade do Marco se fosse possível, todos os dias a gente tava falando com vocês e respondendo perguntas no ar e tudo isso não é fácil e não desista essa pandemia tá sendo complicada pra todo mundo pode ter certeza que eu tô fazendo o melhor possível o Livio quando tá me substituindo tá fazendo o melhor possível não é fácil pra nós não é fácil tá trabalhando sozinho e vai passar daqui a pouco passa e volta tudo ao normal e a gente só tende a crescer e o Brasil como já disse o Brasil tá no agora travou o mundo normal a gente tá no caminho certo aí deu uma travadinha no final então não sei que parte é essa mas o Brasil tava bem quando terminar essa pandemia volta ao normal e o Brasil tá no no rumo certo porque a WWE quer crescer no Brasil eu vou agradecer muito a você Roberto a WWE também que nos deixou Roberto fazer essa entrevista com a gente e pra mim foi muito legal foi uma honra como eu falei no começo é mais um convidado internacional pro Wesson Manic a gente já entrevistou a Rita Reis e vamos fazer com mais gente no futuro continue acompanhando aqui no Instagram no Facebook Twitter a gente e no nosso podcast também que daqui a pouco essa acho que já nesse final de semana na sexta-feira essa entrevista vai pro podcast também muito obrigado Roberto obrigado e me despeço a vocês me despeço Roberto isso aí valeu tchau 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 tchau